Olá, boa tarde. Para você que acompanha ao vivo a TV NBR, a partir de agora você acompanha as informações do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro, ele cumpriu a agenda hoje em Brasília e agora à tarde, já desde as duas da tarde, ele se reuniu com o ministro da Controladoria Geral da União, o ministro Wagner do Rosário, que veio acompanhado do secretário de Controle Interno da CGU, Antônio Leonel, e também do diretor de Auditorias de Estatais, Tiago Aguiar. Daqui a pouco, às três e meia da tarde, o presidente Jair Bolsonaro participa de uma cerimônia em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Essa cerimônia será realizada aqui onde eu estou, no Salão Oeste, no Palácio do Planalto. Será uma cerimônia para servidoras e funcionárias do Palácio e deve contar com a presença da primeira-dama Michele Bolsonaro e também da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damaris Alves. Depois dessa cerimônia, às cinco da tarde, Jair Bolsonaro tem agenda, tem reunião agendada com o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Mais cedo, também aqui no Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro recebeu as novas credenciais de seis embaixadores que vão atuar aqui no Brasil. O presidente estava ao lado do ministro Ernesto Araújo e recebeu de cada um desses embaixadores e conversou rapidamente com ele essas cartas credenciais. Se uma credencial, por exemplo, não é recebida pelo presidente da República, esse embaixador não pode atuar oficialmente em solenidades e eventos aqui no Brasil. Por isso que esse ato protocolar garante aí o trabalho desses embaixadores. São seis novos representantes, como eu disse, da China, de Burkina Faso, de Barbados, da Etiópia, da Guiné Equatorial e da Turquia. Após essa cerimônia, aqui no Palácio do Planalto, o presidente conversou com os jornalistas e destacou mais uma vez a importância da aprovação da nova Previdência. Vamos ouvi-lo. Nós estamos buscando os parlamentares, apelando para o espírito patriótico deles, que o Brasil é um país que, se continuar sem reformas, a tendência nossa realmente é chegar aí à beira do caos e não queremos isso. Então, essa é a política, essa é a forma que nós estamos nos aproximando do Parlamento brasileiro. É o interesse de todos, do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Davi Alconômio também, de muitos parlamentares. Sabemos que em algum aspecto é uma medida amarga, mas é uma resposta que temos que dar de uma política sem muita responsabilidade, que foi feita ao longo dos últimos anos. Ele tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua cota de sacrifício nessa reforma. O presidente Jair Bolsonaro também confirmou que vai fazer, ainda este ano, uma viagem para a China. Ele recebeu o convite durante essa solenidade com os embaixadores e recebeu diretamente do embaixador da China no Brasil, Yang Yuanming. O presidente ressaltou a importância do Brasil estar aberto para o mundo. Vamos ouvi-lo. Nós queremos nos aproximar do mundo todo, ampliar nosso negócio, abrir novas fronteiras e assim será o nosso governo. Essa foi a diretriz dada a todos os nossos ministros. Bom, e nós continuamos acompanhando aqui a agenda do presidente no Palácio do Planalto. Podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.